O que vira pode bater de frente Os filhos teus não foge a luta A próxima luta, o próximo combate É para o título de duplas da BWF Em primeiro lugar A dupla composta por Rurik Júnior Mads Alves Esta é a Dinastia Rurik Aí está a Dinastia Rurik Rurik Júnior junto de Mads Alves São os desafiantes ao título de duplas No evento principal que você acompanha aqui na tela da BWF Esta dupla vai dar certo Esta dupla já deu certo São dois grandes lutadores aqui da BWF Com certeza Estão fazendo essa parceria aí Isso vai dar o que falar aqui na BWF E será que o Rurik já colocou o joinha lá no like No canal do Youtube e no Twitch dele Deve ter colocado Porque agora são amigos Aí olha Essa dupla vai dar trabalho aqui na BWF Escuta o que eu estou falando Mas eu quero saber O Axinho é que vai encarar essas duas feras aí Quem é que vem aí agora? Vem aí A dupla Que todos esperamos Eles são os campeões de duplas da BWF O Lobo Peruano O Fúria E acompanhando por Rodox Aí está a dupla Lobo Peruano e Fúria Eles que vem acompanhado por Rodox Porque vale lembrar para você Que está acompanhando agora Conhecendo agora a BWF Os campeões de duplas Originalmente Eram o Lobo Peruano e o Rodox Que acabou se afastando por lesão E para apontar um substituto Para esse reinado Colocou o Fúria em seu lugar Então aí está Fúria e Lobo Peruano Os campeões de duplas Acompanhados por um ex-campeão de duplas Mas que estão meio desavindos As coisas não tem estado a funcionar Para os dois Pois é Na última emissão Na grande luta pelo cinturão brasileiro Entre o sensacional Vitor Boer As coisas não funcionaram para o Lobo Peruano Que no final disse É Vamos ver se vai Agora que eu quero ver a parceria E agora que eu quero ver Como eu disse aí Olha Opa Rurik Júnior Petsalos Os caras estão querendo competir Com a nossa Débora Marçal Aqui ó Débora Marçal passando com a plaquete Os caras querendo aqui competir Colocando um cartaz deles É Team Rurik É um cartaz bem bonito Daquela fã que fez Propositadamente Para esse time incrível Obrigado fã É Eu acho é que o Rurik Deu um dinheiro Acho que é Fã número um do Rurik Imprimiu e falou para ela Traz aqui Talvez Talvez Eu estou falando alto para o Rurik Não brigar comigo Tudo bem Vamos lá É o campeonato de duplas Que está rolando É Tem as minhas suspeitas Você vai dormir na praça Eu fico dando risada Desse papo Desses caras Que moço do céu Prisciat está tudo bem Eu não vou entrar nessa turminha aqui Senão eu vou ter que dormir na rua Mas O de nós é o romântico Vamos lá para cima do ring E essa dupla ali Olha Essa voz sexual Fúria e Lobo peruano Fazendo uma parceria Olha Pensei que engana a gente Pois é Os campeões Vamos lá para cima Vai começar o combate É a luta principal do Catmania Vai para o Clich Medindo forças Mets Alves e Fúria O Mets Alves Desprezou Empurrou para lá Falou Mano Olha o meu braço Olha Dá uma olhada na estrutura Vê se dá para você Olha lá Pois é O Mets Alves Mostrando aí Força superior ao Fúria Esse que está aí de preto Com detalhes em verde Pegando o Fúria Que está de preto Com calça jeans Olha lá Ih já deu Chega para lá ali o Mets Foi Não encontrou nada Mas tem habilidade Olha o Fúria Vem para cima Vem na pancada Bate no dois Bate na linha de cintura Olha o que ele vai fazer Vai tentar jogar Jogou no córter ali Olha Bateu com o peito E o Mets Alves Vai para cima Bateu no marco Foi ali no tapão No peito Do Fúria Que agora está levando a pior Olha lá Agora pegou de novo Olha o Mets Alves Olha que queda perigosíssima Que ele jogou ali o Fúria Passou com a cabeça Quase um dedo no chão ali Dois Que não Quase tentou fechar Quase conseguiu fechar ali o Fúria O Mets Alves conseguiu apenas dois Na contagem do mediador O Francisco E está pedindo toque ali o Rurik Faz o tag Agora pode trocar a parceria ali Olha lá Pois é É para você que está Chamou ele para o canto Fica aí que eu vou jogar ele de bandeja para você Olha lá E agora vem Olha Chute do Rurik Vem de novo Braçada do Mets Espera aí Espera aí Isso pode Eles têm dez segundos Para ficar O que ele faz Isso não vale Viu E dois Quase Aí é covardia O entrosamento dessa dupla é incrível Pois é Estão muito bem entrosados pelo meu rosto Porque pegaram os carinhos Pegaram em dois Dupla é dupla né Pois é Mas olha só Para você amigo Obrigado na Bande Esportes Que está acompanhando Esse é o título de duplas Uma breve review Pelas regras Da luta de duplas Um lutador fica do lado de dentro O outro do lado de fora Para eles trocarem de posições É necessário o toque de mão Entre eles A partir daí Eles têm dez segundos Para fazer a troca E é por isso que às vezes Eles aproveitam desse tempo Muito bem explicadinho Nos seus mínimos detalhes De dentro para fora De fora para dentro Vai Exatamente Vira virou Vira virou Trocando pacatas Agora Olha o Fúria Fúria vai para cima Do Rurik Olha lá Olha o Rurik Cuspiu na mão E sentou a barreta Meu amigo O que que é isso O que que é isso Você viu Você viu em casa Olha lá a garotada Como é que fica Olha lá Fica xingando o Rurik Aqui a garotada Eu peguei na leitura Labial Não sei se o amigo em casa Pegou Mas tinha um menino Ali que estava bravo Muito bravo Falou um negócio ali Rapaz Agarrado agora o Fúria Olha na mão do Rurik É outro cara Que bate demais Esse Rurik Agora ele levanta Olha Ficiu na mão de novo Foi com as duas Agora Tapão duplo no peito Do Fúria Será que dói? Imagina Por que que você não sobe lá Na topa A galera pede mais um Lobo peruano Não, não, não Por favor, não O Lobo peruano Falou não, galera Tchajater Tchajater Não Ah, não Por favor Ih Ih Ei Rapaz Agora ele pegou forte ali Já me fizeram isso Uma vez e não gostei Sintonizando canais Na TV analógica Você que é mais da velha guarda Vai lembrar, né Vai sintonizar o canal aqui Ele foi já sintonizando duas TVs ao mesmo tempo Olha só É o picture in picture Ah, fizeram o tag aqui de novo É como fazer de vez em quando E o Lobo peruano Tá lá fora ainda Não pôs ele a boca no capim Aqui os dois Tão parando de dois Pois é Só de vez já dói E agora vem o Fúria Tentando Olha o Fúria Querendo pegar dois de uma vez É muito audacioso Olha isso São Paulo é a capital do suplex Pegou de novo Olha o Messi Essa queda Porque eu não olho em casa Que que é isso Meu amigo Dois German suplex ali pra cima Um Dois Com esse caso Não é um suplex alemão É brasileiro É Na verdade aplicado no Brasil Mais ao estilo A roda gigante alemã O German suplex Feito aí De barriga contra as costas E o Rodox fica agitando lá fora Você tá percebendo também O Marcos Amaral Fica ali agitando Vamos pra cima Vamos quebrar Não é bem assim Agora fizeram o tag de novo O Lobo peruano até agora não entrou O Marcos Tá desesperado pra entrar Tá doido Tá escalando ali nas cordas Acompanhando O Rodox também observando tudo E agora Bem Embraçada Leg Drop Eles vão acabar com o Flúria Quase Trabalhando muito Muito bem Os dois como dupla E a questão é que Há pouco na entrevista Com o nosso amigo JP O Toco O Toco aliás O Flúria não quis Dizer absolutamente nada Vamos Vamos Toco Vai se arrastando Dá um parceiro aí Olha lá o bacão Olha lá Tá tentando chegar perto Pra fazer o toque Com o Lobo peruano E agora pode ser o momento Ele vai fazer o toque Ele quer mais Superman punch Superman punch O soco do super-homem E caiu agora os dois Pegou na boca dele hein Pegou na boca do Rurik Ele tá sentindo Eu acho que ele perdeu uns dois dentes ali hein Também não precisa deles E o Metsalves tá ali olha Nervoso querendo entrar Querendo ajudar o amigo O amigo tá longe Não dá pra fazer o tag E o Lobo peruano Traz ele pra cá Traz ele pra cá Tá pedindo ali pro Pro Flúria E a conseguir Agora ele fez o tag Agora ele fez o tag Olha isso Lobo peruano Lobo peruano Vendo uma tesoura agora de costas Lobo 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 Acaba com ele Fez ali um backbreaker E agora vem o Rurik Júnior Passou no vazio Não encontrou nada Lobo peruano vai junto Opa olha o perigo Vou contra as cordas Lindo golpe aplicado Me lembrou as lutas mexicanas Agora hein Marcão Pois é Lobo peruano Vem de novo Double cross body Pra cima A mim me lembrou A luta peruana Peruana Também né Também México Peru é tudo Olha lá Vamos lá E agora os caras foram pra fora do ring Olha o detalhe Lindo golpe Olha aí Você que tem em casa Lindo, lindo, lindo Olha lá Lobo peruano Oh Pegou dois Numa caja dada só Marcão Amigo Quando você compra um ingresso Pra ficar na primeira fila Você tem um show interativo Leva até o lutador em cima É pelo amor de Deus Aqui o lobo peruano Tá agora comandando a matilha Nesse combate de duplas No evento principal Dessa noite Aqui na BWF Aqui na BANDESPORTS Vem o lobo Será que agora Ele vai conseguir manter Hegemonia do cinturão Já jogou pra dentro do ring O Matz Alves Será Será que agora é a hora Tá pedindo o toque O FURIA Agora é sim Amigo da primeira fila Você tá bem? Tá vivo? Tá todo mundo vivo Aí todo mundo bem Então vamos acompanhar aqui O que que o FURIA vai fazer? Trabalha em equipe agora FURIA levanta de um lado Tem o lobo peruano do outro Panqueca Joga pra cima e fala pro cara Se vira e o problema é seu a queda Meu amigo agora tomou de um lado Toma do outro Volta ali Já cai nos ombros do FURIA Vem o lobo peruano Kill back O neck break aliás Nossa Que parada Um Dois E o juiz foi puxado Tiraram o juiz Chama o VAR Não pode Que isso aí Chama o juiz Vem o lobo peruano Se distraiu Rurik Júnior Deu sopa pro azar Volta Agora o mediador Francisco Olha O VAR Estava Atenção Oh Olha lá Back Body drop Olha a cara dele pessoal Que cara feia essa Meu amigo Olha o Rodox Vai lá Olha o Rodox Vai lá dar uma força O Rodox agora Foi Ajudar o lobo peruano Tá sentindo O Bob Júnior também sentiu Será que que quebrou o braço Alguma coisa ali Olha só no detalhe A parte mais dura ali A passarela Passarela ali Olha Que maldade Foi jogado pra cima A face dele A expressão E agora Olha a situação O FURIA Tentando Pra fechar o combate Bem Furi Que é o resgate Ih rapaz Estão levando embora O lobo peruano aqui A coisa ficou feia mesmo Lobo peruano foi retirado Aqui agora É a pior coisa que pode acontecer Dois contra um FURIA tá sozinho Meu amigo Ah não Mas espera aí Isso pode Pode terminar Será que ele dá conta dos dois aí agora? Será que ele dá conta dos dois aí agora? Eu não sei o que o FURIA vai fazer agora, meu amigo Mas é só ele Foi retirado E ele tá em pé Os caras tá na lola ali, bicho Ele pode ganhar, Marcão O lobo peruano saiu fora, meu amigo E agora? FURIA FURIA Tá ali pra cima dos dois Vem com o drop Ah não Um double back body drop Feito ali E agora é o perigo Renato O Mets tá subindo ali na parte mais alta Ele não aguenta se levantar o furo Ele tá atordoado Não é possível Frog Splash Pra cima Em cima do braço Pegou, olha E fez o tag E entra agora o Rurik Olha lá Eu hoje vou ter pesadelos Olha isso Vai o driver do Rurik Pra fechar, quem sabe agora Um, dois, três Termina o combate e ação E os vencedores desse combate E novos campeões de no-class A dinastia Rurik Batalves E Rurik Jr É, Mets Alves e Rurik Jr Reescrevem Uma página A próxima página Da história do campeonato de duplas da PWR Rurik eliminou Tirou de ação o lobo peruano E aí, meu amigo Foi fácil contra o FURIA, né? Ficou muito fácil Muito fácil Isso não poderia ter terminado desse jeito E agora eles ficam exibindo os cinturões que tem a posse deles, né? São deles aqueles cinturões, olha lá Olha que nosso bonito que o amigo está vendo em casa, olha aí A repetição e vemos aí Ele que é campeão Porque já é campeão Porque já é campeão, é agora Campeão de duplas Duplo campeão Aquela cara linda Que só mamãe e papai podem gostar Pois é O main event da BWF Neste dia aqui pra você, meu amigo Trouxe uma notícia amarga demais pra FURIA e Lobo peruano Sai o FURIA derrotado Sozinho Depois de tirarem Lobo peruano de ação Você tá vendo aí, ó Veja a expressão dele Sem apelo Nem agravo Cara Ele é ruim mesmo Sem sentimento Sem sentimento Parecia morto ali sem olhar pro nada Tá aí a história reescrita E os novos campeões de duplas A dinastia Rurik conquista seu primeiro reinado E assim começamos mais um BWF Telecat Diretamente do clube Parque da Moca Em primeiro lugar Este é Colossus Aí está chegando Colossus Para o primeiro combate de hoje Aqui na tela da BWF Na Bande Esporte Seja bem-vindo Maravilhoso mundo da luta livre Por aqui Marcos Amaral Trazendo pra você Aos combates da Brasília No Wrestling Federation Ao lado Do nosso querido Axel E também Do nosso narrador Renato Dias Mais um combate Mais um programa Já está aí O Colossus Que vem aí Pra ficar essa fera aí Isso mesmo Isso é Catman Aqui na Bande Esporte E vem aí O adversário Esse é Taylor Skinner Tá aí Numa ascensão meteórica Subindo Subindo Mais rápido Do que a Apollo Tá aí Taylor Skinner Chegando Para este primeiro combate de hoje Grande lutador Aqui da BWF Kayle Taylor Skinner Pegando uma parada dura Também pela noite de hoje Que é o Colossus Tem tudo pra ser Um grande combate O Taylor já ganhou A simpatia Do público da BWF E parece estar recordado É um cara que gosta Muito das pessoas Esteve aqui Na semana passada Saiu daqui Contundido E volta Agora nesta semana Já bem melhor Como eu disse Marcos Amaral Ele ganhou a simpatia Do público da BWF Definitivamente E está se tornando Um dos ídolos Aqui da BWF Lutador fortíssimo Com uma habilidade Muito grande Bem preparado Fisicamente E vai pegar Uma parada dura Pela frente Que é o Colossus Que a gente conhece A nossa ring girl Ficou ali parada Calma Débora Calma Calde único E calma também É Eu disse aí Prinsett Então calma Calma Está tudo bem Está tudo bem O combate Que nós vamos acompanhar Agora aqui Na tela da Band Esportes Colossus Contra Taylor Skinner Essa é a BWF Trazendo toda semana O melhor da luta livre Para você E aí Vai o bicho Pegar em cima Deste ring Renato Dias Vamos lá para cima Então que eu quero ver Descomigo Aí está o mediador Já conversou com os dois lutadores Está tudo pronto Está tudo preparado Vamos dar início Então a combate Tempo Está tudo pronto Está valendo Renato Sabe uma coisa? Colossus Esse é o cara 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 É o cara Diz por aí Que é o cara Coitado Ele não sabe O que fizeram Com o cara Renato Ai 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 Olha lá Foi para o Chris O Taylor Já levou ele para as cordas Mostrando estar mais bem Preparado fisicamente Ele é forte Não é Marcos Amaral Olha ai Muito forte Taylor Skinner Recentemente promovido A divisão De profissionais Da BWF É uma grata surpresa Foi para o Chris De novo menino Forças ali agora Colossus também é um lutador Bastante forte Ele é muito forte Ele também vai para cima Ele enfiou o dedo nos olhos Do cara ali Olha Tirou a concentração dele Levou ele para as cordas Agora ali Olha E ali ele está sofrendo E o juiz interfere Ele não acorda não Tem sete segundos Para sair daí Meu amigo Olha essa saraivada De cotovelada Deu agora O troco De no esquina Mas o Taylor Skinner Não dá moleza não O Marcos Amaral Não dá moleza não É Está aí o Taylor Skinner Dominando agora Para cima Do Colossus Será que o cara Vai aguentar Vamos ver Passou por cima O Taylor Skinner Vem para cima Agora E essa aí Olha essa sapatada Pegou na orelha dele Meu amigo E a criançada adora Caiu lá do lado Da grotada Eles agora Adoram quando acontecem Essas coisas Olha meus amigos Não tentem nada Disso em casa Fica aqui Recordação Lá para fora Vamos lá Veio Um anjo Maravilhoso É Você viu aí No amigo Um crossbody O famoso anjo Na luta livre nacional Esse é um lutador Esse é um lutador catarinense Marcos Amaral Adoro Floripa Veio de Floripa Veio lá De Santa Catarina Fazendo muito sucesso Aqui em São Paulo Eu já disse a ele Hoje aqui Você vai se tornar Um dos melhores lutadores Do Brasil Aqui na BWF Olha lá Pegou de novo Pegou de novo Agora o Colosso Pegou de forte Esse é de 7 segundos O mediador Quando está cometendo Uma violação O lutador Tem que parar Senão pode ser Até desclassificado Quantas milhas Ele ganhou Quando estava voando Olha Está juntando milha Para caramba Está juntando Daqui a pouco O cara vai até Para outro país O tanto que ele voa É verdade Olha o que o Colosso Está fazendo Olha o pisão Que ele dá na mão Você viu encruas Em casa Olha Olha o pisão Pisou na ponta Do dedo Ali ele machuca Demais E agora no pé Agora não é crueldade Isso daí Ele pisou no pé dele Também Pisa no pé Pisa na mão É o rei do piseiro Olha lá o que ele faz Maldoso demais É o rei do piseiro Em todas as extremidades Olha lá Para a mão dele Ali pisa em cima Do dedo Ah então Isso aqui é a pisadinha Isso machuca Demais Olha lá Pois é Olha a situação Dele hein Vai tentar fechar Um Dois Saiu Saiu o Taylor Skinner O Skinner não se entrega assim Não é fácil não Não se entrega Mas está difícil Como disse aqui o Axel Virou um verdadeiro Barão da pisadinha ali O nosso Colossus Porque foi Nas duas mãos Nos dois pés E agora ele vai contra o Corder Colocou ali o Taylor Skinner Vai na abraçada Será Renato Dias Que o Colossus Vai conseguir vencer Vamos lá Partiu para cima de novo Bem para cima de novo Olha para cá Descruzado do dó E ele falou que vai girar Será Mais uma Vem de novo Faz a volta Volta o mundo A volta o pé pegou no nariz dele Harmonização facial Primeira dessa emissão Não sei como é que esses caras Aguentam tanta bacana Olha isso Meu Deus do céu Olha isso Caiu ali no centro do tapadouro Se não sai dessa Marcos Caiu com tudo ali O Colossus não achou nada Vem Taylor Skinner Já foi na primeira Foi na segunda Foi na terceira Não caiu O Colossus Vai ser jogado contra as cordas Colossus contra as cordas Essa patada também pegou forte Tamanho 44 Tá sentindo ali o Colossus Olha que ele caiu de novo para cima O Taylor Vem de novo para cima Faixa mobilização O juiz rapidamente abre a contagem Mas não dá Ele não conta rápido Axel Eu acho que ele não sabe contar muito Será até 3? Será que ele não chega ali? Imagina que isso era uma malta Até 4 É Só faz o sursinho 2 Agarrado de novo Olha lá o que ele faz Olha a pancada no peito de mão aberta Meu amigo É A galera Ele tá chamando a galera pro lado dele Ele tá chamando a galera pro lado dele E ele vem European Uppercast Olha essa pancada que ele deu O Colossus sentiu, hein Meteu o gancho europeu ali Toma a distância de novo Vem Taylor Skinner Olha lá Esse gancho aí Pega ali Pega cotovelo Pega braço Pega o antebraço Os ganchos que ele faz São tão bons Pra mim é novo Capitão gancho Olha lá Saiu na hora exata ali Agora o Colossus Vem agora na linha de cintura O Colossus Boa reação Escapou bem Não pegou A segunda ali A primeira passou Mas a segunda Pegou mesmo Olha lá Pegou de novo Olha isso E drive Vem ali pro drive Meu Deus Pra tentar fechar agora Quem sabe 1 2 E 3 Não 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 deu ainda Quase Quase Estamos aqui na moca Exatamente No Clube Atlético Parque da Moca Clube Atlético Parque da Moca Na rua Padre Raposo Quem quiser vir assistir As nossas gravações É só colar aqui E fica de olho Nas redes sociais Que lá a gente anuncia Sempre que tem gravação nova O Colossus Jogou na morda de novo Olha lá Passou por baixo Agora a esquina Passou de novo Olha o que ele faz Veio naquele soco direto Tá aí Olha a habilidade do esquina Renato Hoje na moca Amanhã no mundo É verdade Que essa mundo todo É quem sabe É a BWF Eu tenho certeza Que nessa nossa casa Essa nova emissora Estaremos levando alegria Por todo esse país Ah, Bansport é nosso parceiro É verdade Já lá O stunner aplicado ali Pelo Colossus Que agora pode mudar O rumo do combate Olha lá Colossus Eu não tenho a pipa Pra você Desculpa Tá ali O Colossus Vem tomando distância Conseguiu pegar bem E o esquina Ah, não Deu pra ele de novo Um, dois Não Quase 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 Com limite Ele reclama com o mediador Também Olha lá É Ele reclama com o mediador Que demora a vantagem Ele tem que segurar firme Né Marco Tem que segurar Rápido É lento É o que Segura o cara Mano Tá aí Agora E a galera Tá do lado dele Olha lá galera Sobe aí Vai pra cima dele Terceiro piso Vai ali no treino É perigoso Esse cara É perigoso E ele sabe disso Vai subindo agora Lá no segundo andar Pra puxar De cima Eu tenho medo Daquele maço Os cara ficam trocando Pancadas ali em cima Olha lá É perigoso Ele vai jogar o cara De lá também Que que é isso É muito alto Daí Para com isso Não faz isso Ele quer Olha lá De novo com tapioca E beguro É aquele que eu tomo lá No hotel Do Capo Sander Deve ter urânio no meio Porque o cara tá radioativo Ele não cai nunca Vem aí agora Será no Double Under Olha o que ele tá preparando Olha o que ele tá preparando Olha o que ele tá preparando Conseguiu escapar Ele grafou ali Olha agora o Skinner Taylor Skinner Pega ele Fez o Samandrop Parte pra cima dele De novo Faz um flip-flop Pula em cima dele Cai fechado Pode ser o final É um É dois Não O próprio mediador Ficou O que é isso Segura ele Pois é Você viu aí A sequência bem aplicada Do Samandrop Seguido Do Moonsault Do Taylor Skinner Mas ainda tá vivo No combate De alguma forma O Colossus Vem ali Deu Chega pra lá Mandou pra fora Se segura Ele voltou Ele voltou Ele voltou E veio no Lariato Pra cima do Colossus Agora caído Tá de pé o homem Será Lariato É no maior estilo Olha a garotada Como é que gosta do Skinner Olha isso No estilo da Lota Liga Japonesa Veio no Lariato ali O Taylor Skinner Que agora vai buscar No meio das cordas mesmo Ele tá tentando Armar alguma coisa ali Olha No meio das cordas É mais complicado Tá esperando Não tem muito apoio Vem se levantando o Colossus Ele entra Isso é Taylor Skinner Agora É um É dois Dois apenas Segura Segura ele Eu acho que saiu No instinto ali O Colossus viu Porque não consegue Nem se levantar Veja só Ele tá caído ali De cara No tablado Foi Veja aí Na repetição Olha ele Tá de calção Fortíssimo Fortíssimo Caiu as pernas Pra cima ali Do jeito que caiu Ficou Não foi cowboy Foi mesmo Taylor Skinner É Pois é Ali ó Taylor Skinner Tá dominando Ele tá No movimento De elite Olha a situação Do cara Ele tá Olha lá Ele tá atordoado Rapaz E o cara Sai de batendo Olha lá Murro na cabeça Dele Olha lá Murro na cabeça Na orelha Hora de contar E a galera pede Isso Dez Caiu Caiu Essa é a lição de matemática Hoje trazida cordialmente Pela Brasília Da Wrestle Federation A galera Vem ao delírio Com o Skinner Olha a cara Da garotada Você que tá em casa A garotada agora Adora as lutas Aqui da BWF Não é não Marcão? Com certeza Taylor Skinner Agora tá correndo O perigo ali Foi parar na passarela E vem o Colossus Bateu ali No alto das costas Vai no pisão Não tem verdade Ali é duro Ali se machucar Ali cair de costas É muito duro Pois é E sabe muito bem disso E perigoso Porque ela não tem Nem um metro ali Não vai fazer isso Que eu tô pensando Não Não vai fazer isso Aí não Aí é duro Não Ele vai tentar O Power Bomb É um pilão ali Será que ele vai tentar Fazer isso? Não vai levar Pra um piso menos um Não vai não Segura Skinner Vem ali O Colossus Vai se segurando Skinner Super King Isso Vai cair Caiu Vai cair O Balmeão Mas caiu Deu aquela segurada Não aguentou Em pé Caiu o Colossus Tá desnorteado Enquanto vem voltando Pro ringue Taylor Skinner Os dois se observam ali Eu conheço aquela cara Eu sei o que ele vai fazer Ele vai tomar a distância Olha o que ele faz Britney Spears Do Colossus Um Dois E treinão Achou que ia ganhar O Colossus achou que ia levar essa Não conseguiu ali o Colossus Mesmo depois de um Spears Violentíssimo Pra cima do Taylor Skinner Tá vivo no combate Vai tentar outra estratégia O Colossus Pra fechar a luta Tá pegando o ritmo Não deixa o Taylor Skinner Respirar É verdade Agora ele vai ali Pro lado de fora do ringue O que ele vai fazer O coração não aguenta Essa é a primeira Ele vai puxando Olha o que ele faz Você em casa Tá vendo em close Aí pra você Olha aí Marcão Combate emocionante Pra abrir bem Esse Olha isso Ele vem naquela Cotovelada de ferro Pegou no peito dele Ainda bem que ele é um lutador Bastante forte 50 essas pancadas Porque não é mole não Pois é Foi jogada ali pro chão Olha aí Caiu nos pés da galera Marcão E agora O que que tá tramando Ele deu um sinal ali Apontou pra plateia Que que tá tramando Interatividade O Colossus ele vai Vou jogar pro lado Jogou pro outro Apresentar a cabeça Do Taylor Skinner Ali no corner No canto Naquele posse E já sabemos Cabeça contra posse Posse ganha sempre Com certeza Com certeza Pelo amor de Deus O poste de aço agora Ibuprofeno pra você É Vai precisar De muito ibuprofeno ali Olha agora Na fora do ringue Os dois estão cansados demais Se você que tá em casa É Vê que não bate o bongo Não tem tempo de descanso Os cara não bebe nem água E agora ele se lascou Se lascou Se deu mal Ali o Colossus Ele bateu ali Agora num aço Ali com a mão ali Doeu ali Ele sentiu agora E a cotovelada ali No alto do queixo Pra apagar o Colossus É um bom momento Pra Taylor Skinner Quem sabe Saí com a vitória Na abertura desse Ele tá procurando Um lugar pra subir Opa não Ele tá procurando Um lugar pra subir Olha lá o que ele tá fazendo Ele vai subir ali Na armação do box trans Pelo amor de Deus Não é possível Eles fazem loucuras aqui Olha O Colossus nem sabe onde ele tá Cadê ele? Que que é isso? Cadê ele? Juntos! Chama por mim Chama por mim Renato Lindo, 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 lindo Lindo Golpe aplicado pelo Timer Que combate maravilhoso Você ligado aqui na Bande Esportes Na Brasília A Brasília A Brasília está testemunhando Você viu em casa O que ele fez Marcos Ele simplesmente fez um salto Um salto ali Do alto da estrutura E ele chama de novo ali A atenção da galera Ele tirou aquela joelheira dele ali Olha E agora ele vem com aquele joelho Do joelho no peito dele Olha Fez a joelhada ali O Ragnin pra cima Atenção Agora ele pegou Agora ele pegou A galera tá achando Que ele pode ganhar agora Ele vai levantar A chaveira no gabrado Vai fazer mobilização Ele não pode sair daí Não tem jeito É um É dois É três Termina o combate O vencedor dessa luta Taylor Skinner Que combate que a gente acompanhou Para abrir bem este programa Aqui na Brasília Brasília Federation Taylor Skinner Vence essa luta contra o Colossus Para delírio do público Você lembra quando era a luta principal Você lembra quando era a luta principal A luta principal Cara Nesse momento tá tudo invertido A luta principal é a primeira É a segunda É tudo bom Pois é Isso é Cat Mania Isso é Band Sports Pois é E tá aí Comemorando Nosso querido Taylor Skinner Uma vitória maravilhosa Pra cima Do Colossus Que também tentou Deu ali o melhor de si Se esforçou Mas Taylor Skinner Realmente Vem surpreendendo E o Taylor Skinner A garantir mais Algumas milhas Pra sua conta E aí a gente vendo No repeteco aí Você que tem em casa Olha isso aí 300 milhas Olha isso Voou por cima Na terceira corda Olha O rei O varão da pisadinha Olha lá Olha isso Você que tem em casa Meu amiguinho Acompanhe direitinho Olha isso Olha os caras Vão subindo Na parte mais alta do ring Olha isso Axel não é brinquedo Não assiste uma luta desse Eu já tô até com dor Nas costas aqui Viu Axel Mas isso você tem que tomar remédio É a idade É a idade Então vou ter que tomar Não precisa Olha isso Não precisa O remédio que você precisa É assistir todas as semanas Ao Cat Mania aqui Na Banda Esporte E você será muito mais feliz E veja Que nem a Britney Spear Por parte do Colosso do Cara E depois Apresentar a cabeça Apresentar a cabeça Olha esse pulo aí Mais 300 milhas Milhas pra conta Mais 300 Impressionante E vai juntando milhas Pois é Voando muito alto Olha a finalização do combate Red Green Uma luta maravilhosa aí A terminar Com a vitória do Taylor Skinner E três E três Aaaaaaah Música 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 Música